Salve Netfluzul da Netfluzesca e Drops, esticator, sida tricolor e nesse clima dançante dessa abertura sensacional da galera do Netflux, a gente começa mais um Drops, hoje dia 22 de novembro de 2022, né galera? Eu que sou professor, ano chegando no final, recuperação, prova final, aquela reta realmente derradeira do ano letivo e você de casa, obviamente, tem Copa do Mundo, mas eu tenho certeza que tá todo mundo aí sentindo falta do nosso fusão, então a gente traz aqui todo dia no Drops aquele compilado bacana de informações e sobretudo nessa época não tantas informações, mas mais análises pra você amigo de casa, mas não tem antes, lembrá-los do meu aplicativo, aplicativo do Netflux, obviamente, você que tem a versão iOS, você que tem o famoso iPhone, aponta pra ser o seu leitor de QR Code, você que tem a versão Android, aponta pra baixo aqui ó, no nosso leitorzinho de QR Code e você vai cair direto no melhor aplicativo de informações da maior mídia tricolor que é o Netflux, se você ainda não tem, tá dando mole, agiliza e baixa, é de graça, pode me cobrar porque é bacana pra caramba, beleza? Então, sem mais delongas, minha tropa, vamos então ao nosso primeiro tema de hoje, do dia 22, é esse aqui ó, fusão no mercado, tá todo mundo aí ávido por informações, o olho na Copa, outro olho aqui no Netflux, olho no aplicativo, olho também lá no nosso site tradicional, como é que vai estar o Fluminense nesse mercado hein rapaziada? As notícias que chegam é que o Fluminense vai se movimentar de uma maneira um pouco mais comedida, principalmente no que se refere à quantidade de reforços, nas duas últimas temporadas, o Fluminense acabou se reforçando em grande quantidade e nem sempre quantidade significa qualidade né rapaziada? Às vezes até andam em mãos contrárias, então o que a gente espera pra essa janela de transferências aqui no nosso Flu é realmente muito mais qualidade do que quantidade, porque temos um time competitivo dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz, então as notícias que chegam aí que serão contratações pontuais, eu acredito que o Fluminense precise um pouco mais do que contratações pontuais, vocês de casa que rebentam, sempre me dão moral aqui colocando as suas sugestões, vocês sabem que a gente precisa no mínimo de cinco reforços pra que a gente deixe de ser apenas um time competitivo pra realmente disputar os títulos, beleza? Como favoritos, que eu acho que nós temos condição com essas contratações. E você amigo de casa, concorda com essa mudança de postura? Outra dúvida que eu tenho é se a mudança na postura de qualidade, de quantidade, melhor dizendo, para a quantidade também vai afetar ali naquele famigerado modelo que eu considero falido de contratações, que é priorizar veteranos com grife em final de carreira e aí sim mudar, fazer uma mudança e trazer jogadores mais jovens do mercado sul-americano, das divisões de acesso do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro. Vamos aguardar o que você amigo de casa pensa, beleza? Coloca aqui na nossa caixinha de comentário, ok? Nosso tema número dois é esse aqui, ó, falar um pouquinho de eleições, dia 26, sábado agora, Fluminense escolhe aí o seu próximo presidente ou se vai manter o presidente atual e a minha pontuação na tarde de hoje é essa aqui, ó, o comportamento do Mário Bittencourt, que até pelo menos o fechamento dessa edição, eu nunca pensei que fosse falar isso, mas tô falando, até o fechamento dessa edição não havia ainda aceitado o convite do Netfluid e algumas outras mídias que não são tão alinhadas ou que não são alinhadas e tem uma independência clara em relação à diretoria, que eu acho bastante saudável e essa recusa me chama bastante atenção. A minha pergunta é, tudo bem, ele tem direito, ele tá dentro do direito dele de não participar de determinadas entrevistas em determinados canais e escolher outros canais que sejam mais adequados ao pensamento dele. A gente sabe que dentro da democracia isso é perfeitamente legal direito. Agora, isso também não aponta uma dificuldade com o contraditório, minha tropa, porque de repente se ele vai em uma mídia que não é tão alinhada, uma mídia que não é tão conectada com aquele modelo de futebol ou modelo de administração que ele pensa, ele tem uma dificuldade, ele demonstra uma dificuldade com o contraditório. Por exemplo, vou dar o exemplo do Netfluid, obviamente que ele seria arguído, ele seria colocado em posições que a própria torcida exige. Então, fica a minha dúvida, fica a minha pergunta, ressaltando mais uma vez que é direito do presidente escolher o espaço em que ele dá as suas entrevistas, participa de lives, mas isso também demonstra uma certa dificuldade com o contraditório. Concorda comigo? Discorda de mim? Coloca aqui na nossa caixinha de comentários. E para fechar, o tema do dia, né, rapaziada? São, né? Dierman Cano está na Copa, Dierman Cano está no Catar. A Argentina, infelizmente, né, minha tropa, eu sei que é pra caramba. A Argentina, infelizmente, a K pra eles, né, infelizmente pra eles, acabou perdendo o seu jogo de estreia, 2x1 aí, diante da Arábia Saudita. Tem muita gente que falou do Cano, poderia estar lá, o Cano, quer dizer, lá ele está, né, poderia estar no time, fazendo gols, o próprio Fluminense brincou, diversos espaços brincaram, canais, etc. E a pergunta que eu faço é a seguinte, Vocês acham que essa não convocação do Cano, vou trazer aqui para uma brincadeira, mas também para o lado um pouco mais sério, essa não convocação do Cano, minha tropa, vocês acham que é birra com o futebol brasileiro? De repente, não vou convocar porque ele joga no Brasil? De repente, por causa da idade? Ou porque demonstra, de fato, uma disparidade entre os campeonatos europeus e o futebol praticado aqui na América do Sul? E aí, amigo de casa, do celular, do tablet, do notebook, você acha que é birra com o futebol brasileiro ou é uma disparidade entre o futebol europeu, de onde vieram quase todos os convocados da Argentina, e também o futebol sul-americano? E aí, o que você pensa? Coloca aqui na nossa caixinha de comentários, beleza? Mais um Drops, um tanto quanto polêmico, mas nem tanto. Para a conta, não esqueçam antes de sair, coloquem aqui, dê aquele dedão famoso, dedão, botine do like aqui embaixo, que a gente precisa muito desse like. Quem não é inscrito no Netflix, por favor, faça sua inscrição. Quem não é membro do canal, eu pudesse ser membro do canal, é baratinho, seja membro do NetFlow, porque isso fortalece a mídia independente tricolor, beleza, galera? Portanto, mais um Drops para a Conta. Saudações, tricolores. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho